Mas eu queria começar hoje o Band News Station rapidamente, daqui a pouco a gente vai atualizar a situação da tragédia no Recife, nosso Renan Suquevício está por lá, mas antes começar com uma notícia que é uma notícia alentadora nesse momento, que a taxa de desemprego caiu, ainda está absurdamente alta, ainda está lá em cima, mas teve uma queda agora no índice divulgado há pouco pelo IBGE em abril, recuo de 0,7 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior, então caiu de 11,2% da população brasileira desempregada para 10,5%, ainda é muito, muito, muito alta e não precisa de número de indicador, basta você andar pelas ruas do Brasil para sacar que o negócio não está bom, mas de qualquer forma, a taxa divulgada hoje é a menor desde abril de 2015, então é um índice sim a ser comemorado diante da realidade que a gente está vivendo no Brasil e também em outras partes do mundo, mas ainda é um número muito alto atualmente, 11 milhões e 300 mil pessoas estão sem emprego no Brasil e essa deveria ser a prioridade número um de qualquer governante no nosso país, tentar de alguma forma criar caminhos, meios para o emprego crescer, por meio do comércio, da indústria, do serviço, facilitar a possibilidade de linhas de crédito, alguma coisa que fizesse o país voltar mais rapidamente a contratar depois que o pior da pandemia aparentemente ficou para trás. aqui nos Estados Unidos o país está enfrentando na economia situações semelhantes ao que está acontecendo no Brasil, a inflação é mais alta dos últimos 40 anos, assim como a inflação brasileira tem batido recorde, o preço do combustível é o mais alto de todos os tempos nos Estados Unidos, assim como está acontecendo também no Brasil naquela briga do presidente Bolsonaro que toda hora troca o comando da Petrobras. mas qual é a diferença? A diferença é que aqui o emprego é praticamente pleno, você consegue emprego a hora que você quiser, todo lugar que você anda aqui em Nova York tem lá uma plaquinha oferecendo trabalho, pode não ser o melhor trabalho, trabalho do sonho, sei lá eu, mas tem emprego, o preço do salário médio também tem subido por causa da inflação. Então essa é a grande diferença nesse momento depois que o pior da pandemia aparentemente ficou para trás, ou seja, essa retomada da economia americana está sendo mais rápida com todos os percalços que o mundo está enfrentando, principalmente a inflação, que é um terror, mas no Brasil agora aparentemente a coisa está começando a mudar e esse indicador de hoje é muito importante, mostrando que a taxa de desemprego caiu, ainda está em níveis absurdos, estratosféricos, 11 milhões e 300 mil pessoas sem emprego, mas tomara, Carla, que com uma agilidade, não que a gente gostaria, mas de alguma forma esses números do desemprego caiam e as pessoas voltem a retomar o trabalho, a dignidade e tocar a sua vida como querem fazer e devem fazer, Carlinha. Ter sonhos, ter planos, conseguir se programar e realizar esses sonhos, evoluir, né, Barão, na educação, evoluir financeiramente, é o que a gente quer. Tem gente que costuma dizer, ai, jornalista adora trazer notícia ruim, não é não, a gente quer notícia boa, a gente quer poder trazer notícia boa sempre e a gente comemora, quando tem alguns passos, né, adiante, a gente trabalha para isso inclusive, viu, para conseguir trazer boas notícias.